Tem muito claramente esse plano do Kassab, que é uma análise que o Kassab faz desde, não só o Kassab, várias outras lideranças habilidosas como ele. Logo depois da reforma política que a gente teve, acho que em 2016, 2015, que proibiu coligação para a eleição proporcional, a avaliação do Kassab e de outros líderes partidários é de que, sem os partidos pequenos podendo se coligar com os grandes, só sobrevive o partido que consegue formar a própria chapa. Então, para quem não entende o nosso sistema eleitoral, ele é o seguinte, você não é quem tem mais voto que é eleito, é quem está no partido com mais votos, se teve mais votos dentro do próprio partido que é eleito. O que isso significa? Se eu estou no partido A, eu tenho 200 mil votos e eu sou o único candidato do partido A e tem o partido B, o partido B tem três candidatos, cada candidato teve 100 mil votos e um candidato teve, dois tiveram 100 mil votos, um teve 110 mil, esse que teve 110 mil entra, se torna deputado federal e eu que tive 200 mil não entro porque aquele partido bateu o mínimo de 290 mil, no caso do Estado de São Paulo, para se tornar deputado federal. A mesma coisa serve para os vereadores e para os deputados estaduais. O que significa que quando o Congresso Nacional proibiu coligação para eleição proporcional, e essa foi justamente a intenção, ele, no longo prazo, matou os partidos menores que não têm mais a possibilidade de se coligarem com os partidos maiores para conseguirem eleger os seus candidatos. Então, como a negociação era feita antes da proibição de coligação e eleição proporcional? Eu tenho um partido, eu, automaticamente, por ter um partido, eu vou ter fundo eleitoral e eu vou ter tempo de televisão e vou ter fundo partidário. Muito bem, eu negociava o fundo eleitoral para o candidato a prefeito, por exemplo, então falava, ó, eu posso me coligar com você e você fica com o meu fundo eleitoral que está destinado à candidatura majoritária, porque eu não vou ter candidatura majoritária, você fica com esse fundo. E você também fica com o meu tempo de televisão. Então, muito bem, em troca, eu coligo com o seu partido na eleição proporcional, eu vou colocar lá dois, três candidatos com boas chances de vencer que vão utilizar os votos da sua chapa para se eleger. Beleza? Você vai montar a chapa, você vai atrás de cem candidatos a vereador, esses cem que vão fazer quinhentos, seiscentos votos sem chance de vencer. Não estranhe, né? Por que é tão comum a gente encontrar pessoas, ah, pô, tal pessoa tem muito amigo, é muito conhecida e foi chamada por um partido para disputar a eleição, né? Ser muito conhecido numa cidade média não significa, nem de longe, vencer uma eleição. Não é para isso que o partido chama, essa pessoa que tem muitos amigos, que é conhecida. Chama justamente para ter alguns votos, não o suficiente para se eleger, mas para contribuir com a chapa e eleger quem efetivamente o partido quer que vença as eleições. Muito bem, isso é trabalhoso, né? Você ir atrás dessas pessoas, você convencer essas pessoas, você filiar essas pessoas, você muitas vezes bancar a campanha dessas pessoas para ir convencê-las a disputar a eleição, é trabalhoso, é custoso, né? Você precisa de base para isso, você precisa de tamanho para isso, você precisa de dinheiro para isso, você precisa de contatos para isso. Então, justamente esse trabalho os partidos maiores faziam em troca do apoio dos partidos menores na eleição majoritária. Isso não existe mais porque está proibido agora se coligar para a eleição proporcional. Então, se eu voto num candidato do MDB, eu não posso mais eleger um candidato do PT que está na mesma coligação. Eu, se eu voto num candidato do MDB, o meu voto vai para o candidato, não para o meu candidato, necessariamente, mas vai para aquele cara dentro do MDB que teve mais votos e que, portanto, vai se eleger. Então, essa negociação não existe mais, o que leva à avaliação do Kassab e de outros caciques partidários de que vão sobrar apenas quatro, cinco partidos. O Kassab quer que o PSD seja um desses quatro, cinco partidos que vão sobreviver engolindo partidos como PSDB que está desidratando e não tem perspectivas de melhora, pelo menos eu não vejo. MDB também, outro partido que está desidratando e que não tem lideranças para... Porque agora, como poucos partidos vão sobrar, é importante você ter candidatura majoritária para você atrair os candidatos para a eleição proporcional. Ou seja, é importante eu ter um candidato a prefeito competitivo para eleger vereador para a gente que vai se atrair pela legenda porque tem muito mais gente que vota para prefeito do que gente que vota para vereador. Tem muito mais gente que vota nulo, branco ou se abstém a votar para vereador do que para prefeito. Tem muita gente que vota para prefeito e vota na legenda do prefeito para vereador. A mesma coisa presidente que a gente viu os deputados do PSL basicamente se elegeram com votos da Joyce e do Eduardo, candidatos muito bem votados, mas nos outros estados foram muitos deputados do PSL foram eleitos porque o cara simplesmente votou 17 e aí vai para o partido e indo para o partido elege o cara mais bem votado. Esse é o grande projeto do Kassab, se aproveitar dessa mudança na legislação eleitoral para fazer com que o PSD seja um desses partidos que vai sobreviver e que vai ditar as regras da política nos próximos anos e ele é um cara extremamente habilidoso como o Renan colocou a ponto de ter aliança com o Dória e com o Bolsonaro ao mesmo tempo e com vários outros governadores de centro-esquerda, de extrema-esquerda, de direita, de extrema-direita, de centro e de todos os aspectos políticos porque ele costura a aliança em troca de apoio político independentemente da ideologia ou da plataforma do governo do estado, da prefeitura ou do presidente da república. Qual que é a ideologia do Kassab? Nenhuma, ele tem um projeto de poder e ele ajusta esse projeto de poder e as ideologias e as bases desse projeto de poder de acordo com as conveniências. É basicamente isso e o risco que o Renan colocou é justamente esse, desse projeto sólido do Kassab crescer junto com essa estratégia do Bolsonaro de fazer essa aliança, de fazer essa base, o PSD ser o que, como o Renan colocou, o que o MDB foi para o PT, o PSD ser para o Bolsonaro até num peso maior, porque o PT ainda dependia do MDB e como outro partido chave do PP. nessa nova configuração a gente está falando de um PSD, hoje, sei lá, o maior partido da Câmara é o PT com 50 deputados. A gente está falando de um PSD num cenário que só sobraram quatro, cinco partidos, de um PSD de 90, de 100, de 110, de 120 deputados. Isso não é uma realidade distante, é o que o PFL tinha quando era a base do governo Fernando Henrique, que era um cenário de partidos mais limitado, que tende a voltar agora, nesse momento de proibição de coligação para a eleição proporcional. Obrigado.